Vamos lá no Papo Retro, vamos aproveitar. Ai, meu Deus! Está morrendo de medo! Vamos lá no... O Grifos do Andy aqui, ele faz uma pergunta aqui. O que vocês estão achando sobre esse grande espaço que vocês, mulheres, estão chegando e conquistando cada dia a mais nas cenas da rua? Demorou, né? É. Eu acho que estamos conseguindo, né? Tem bastante mina aí já há muito tempo. E agora que está tendo mais espaço, mais visibilidade. Mas é isso. Aos pouquinhos, a gente vai chegar lá. Já estamos chegando. Eu costumo falar que é um privilégio para mim ter começado a grafitar dentro de um grupo de mulheres. E, assim, a maior parte dos trabalhos que eu faço são com mulheres. E é muito doido isso. Porque a gente fica ouvindo muito. Todo ano tem alguém que procura para fazer um TCC às mulheres no grafite, né? E tal. Como se agora as mulheres estão. E não é. As mulheres estão há muito tempo aí, né? E é muito doido poder ter contato com todas as grafiteiras de prestígio, assim. É bem legal. E todo mundo muito acessível. É o mais bacana. Legal. Pode mandar. Pode aqui? Mano, eu estou sem óculos. O is.icas. Salve. Ele pergunta qual foi o rolê mais louco que vocês já fizeram. Nossa, eu vou ter mais louco. Ah, eu acho que o meu foi o de Recife mesmo. Que não levou o colchão. Foi muito para longe. É. O meu foi o do Rio de Janeiro. Porque foi um perrenguezinho também, o do Rio. O cara, ele chamou um monte de gente para ficar na casa dele. A gente achou que ele tinha chamado a gente. E só o projeto grafitar foi com mais de cinco mina, né? Não, vamos ter local e tal. A Rosas até estava nesse rolê. Chegou lá, tipo, tinha quinze, né? Que eu chamou, dormi. Esse foi o moterring, mas foi o moterring legal. Tem a gente mais aqui. Belbuluce. Salve. Ele pergunta, fazem parte de alguma Crio? Qual a experiência? Ah, eu acho que essa é a Bel, que é da minha Crio. É, Belbeluce. Belbeluce, né? A Bebel. A gente começou há pouco tempo, assim, mas está muito da hora. As trocas que a gente tem. A gente estava até fazendo um desafio essa semana. Que a gente estava... Ah, a gente precisa desenhar aqui, não sei o quê. E aí a gente faz muito rostinho. Aí a Amanda falou, não, vamos fazer o personagem inteiro. Pelas cabeças. Aí a gente fez. Deu uma semana lá, a gente fez o desafio. Nós quatro. É da hora ter alguém para compartilhar, assim como eu tenho com as meninas também. Principalmente quando a gente está em dúvida de como cobrar alguma coisa assim. Às vezes de mandar um arquivo, precisa de indicação de alguma coisa. Então faz muita diferença, assim. Eu gosto. Só preciso lembrar de assinar o nome da Crio. Me desculpa, meninas. Mas eu amo vocês. É, a Jéssica está aqui. A Jéssica Cat. Papo reto, tranquilo. Três perguntinhas aí. Três perguntas aí.